Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês essa nova atualização desse jogo de motos brasileiras estilo MX Bike para celular Família, uma mega atualização aí, mano, chegou uma nova moto, novas manobras, rapaziada, e muito mais Fechou o jogo, tá top, rapaziada, com essa nova atualização Então, mano, se você não é inscrito, vai embaixo nesse botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho Porque falta 6 mil inscritos pra gente atingir a marca de 600k Então me ajude a bater 600k aí agora, se inscreve aí pra você não esquecer aí abaixo, beleza? A meta pra esse vídeo vai ser 100 likes, cara, deixa muito like aqui nesse vídeo Bora bater a meta o mais rápido possível, então deixa o like agora também pra você não esquecer, fechou? Rapaziadinha, eu vou mostrar aqui pra vocês então a nova moto que chegou aqui nesse jogo, tá ligado? Eu vou vir aqui em motos e dar um liguezão, rapaziada A nova moto que chegou foi a do Ricardo Muniz, mano Olha ele aqui, rapaziada, olha o homem aí, ó, o pai do grau, o rei do grau Ele é 0-1, rapaziada, o cara é literalmente 0-1, mano Olha essa CBR dele, rapaziada, muito top, família Mano, vocês têm que ver as manobras, rapaziada, as manobras estão top demais, mano Então vou apertar aqui pra mim estar selecionando e bora jogar então Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Casa de Apostas 1xbet E se você é aquele cara que gosta muito de futebol, eu indico muito a 1xbet Porque ela tem as melhores odds do mercado Na 1xbet não tem só futebol, tem basquete, corrida de cavalo, tênis, vôlei, esports Mano, tem muita coisa lá, tem muito esporte pra você estar apostando E também tem cassino ao vivo, jogos e muito mais Observação aqui bem rápido, rapaziada Só pode jogar na 1xbet quem tem mais de 18 anos, beleza? Se você tem menos de 18 anos, pode pular esse anúncio, fechou? E jogue com responsabilidade E eu vou deixar o link da 1xbet na descrição desse vídeo Utilize meu código promocional pra você ganhar um bônus de boas-vindas O seu bônus no primeiro depósito, fechou? Então, meu bônus também vai estar passando aí na tela pra vocês Tamo junto, fico com o vídeo e é nóis! Bom, rapaziada, tamo aqui dentro do jogo, ó Dá um liguzão na CBR do Ricardo, rapaziada Família, eu já vou chamar aqui no grau, ó Dá um liguzão, ó, vai tomando, ó Olha, rapaziada, a câmera do jogo agora parece que melhorou também, mano Olha isso, rapaziada, o controle, mano Ó, quando você puxa no grau Eita, pega Já logo cair, faz parte do grau, né, rapaziada Cair faz parte, mano, ó Vamos que vamos então, rapaziada Ó, vai tomando, ó Agora eu vou controlar, hein, tropa, ó Ó, vai tomando, ó Ó as manobras, rapaziada Perna no banco, ó Ó, mão no chão, ó Essa aqui o Ricardo manda, hein, rapaziada Nessa CBR, hein, mano Vai tomando, ó Mão no chão, rapaziada, ó Chama, fio Ó Ai, calica Vambora, rapaziada Mano, muitas manobras-chave no jogo, tá ligado? E quando você acelera a moto É, quando você corta de hilo Se liga, rapaziada O escapamento pega fogo, meu parceiro Olha isso, rapaziada Já tá pegando fogo, fi Bora travar o motor da CBR, ó Vai tomando O que você achou dessa atualização, rapaziada? Muito top, mano Olha isso Chama, fio Vambora, rapaziada, ó Vai tomando Receba seu doce, ó Chama, rapaziada, ó Só corte, fio Grau e corte, rapaziada Vai tomando, ó Ó Ó Olha Olha, rapaziada Você tá louco, fi Família, aqui é atualização chave, mano Olha o grauzão na primeira pessoa, ó Chama, rapaziada Deixa eu tirar aqui a manobra Vai tomando, ó Eita, caima ali, mano Eu me emocionei demais Rapaziadinha, tamo descendo aqui pra quebrada, tá ligado? Bora dar um rolê na quebrada aqui nesse jogo Que esse jogo é chave, rapaziada Pode ir pá, mano Vai tomando O jogo tem até Moto Laguna Olha isso, rapaziada Quando você manda o grauzão de CBR, mano Aqui é só deixar a bichuda aí, rapaziada Ai, calica Vambora, rapaziada Tô aprendendo a controlar ela, hein, tropa Essa tá chave, rapaziada, ó Vai tomando, ó Olha Toma Vai tomando, rapaziada Ó Perna no banco e tudo, rapaziada Chama Bora colar na quebrada Eita, P, quase que eu caí ali Bora colar na quebrada aqui então, rapaziada Bora raspar o estribo dessa motoca aqui, ó Chama, fio Ó Raspou o estribo Eita, pega, rapaziada Acabou a rua aqui, fio Bora fazer a volta aqui, rapaziada Bora fazer a volta, fio A quebrada é logo ali, rapaziada Me emocionei demais, mano Vamos pegar aqui, voltando Tá ligado, tropa? E chama, fio Ó a quebrada lá, rapaziada Quebradeira aí, ó Vai tomando Eita, pega, mano Ó o controle, rapaziada Aqui tem que ter controle Eita, pega, mano Rapaziada Aqui tem que ter controle no jogo, mano Ó a quebrada aí, família, ó Tamo aqui na primeira pessoa, ó O Ricardo Muniz, ó Vai tomando, rapaziada, ó Chama Só grauzão, fio A skin dele ficou chave, hein, rapaziada Pode ir pra, mano Ficou top, hein, rapaziada E família Agora tem como a gente trabalhar também de entregador, tá? Deixa eu colar na loja ali pra trampar, rapaziada É onde? Acho que é pra cá, ó Tá no minimapa ali, rapaziada Só a gente vir aqui, ó Acho que é pra esses cantos aqui, ó Que é o trampo, rapaziada Não, é pra cá, ó Deixa eu colar aqui, rapaziada, ó É onde aqui, mano? Ah, aqui, rapaziada Vamos pegar aqui a mochila, ó Pegar a entrega Vamos que vamos, rapaziada Essa entrega aqui vai ser aonde? Será que vai ser na quebrada? Então, família Tamo entregando aqui, ó Essa atualização muito top do Ricardo Muniz Eita É lá, ó, 100 metros aqui Beleza, mano Vamos que vamos, então Será que é pra onde? Deve ser aqui na quebrada, né, rapaziada Vai tomando, ó Grausão nas entregas, fio Mano, essa favela desse jogo Rapaziada do céu, mano Que quebrada chave, família, ó Vai tomando Grausão na quebrada aí, ó Eita, pega, mano Que isso, rapaziada Cês viram, mano? Essa entrega aqui é aonde, hein, meu parceiro? Será, rapaziada? Deixa eu ver Acho que é pra cá, mano Pegar voltando aqui, tropa Deve ser voltando, mano Vacilei Olha isso, rapaziada Olha o Ricardo Muniz aí, ó O brabo aí, ó Nas entregas Olha, rapaziada Que atualização da hora Eu quero saber o que você achou, cara Eu curti muito, rapaziada O jogo, mano Tá bem diferenciado, tá ligado? Em questão de manobras Pra falar a verdade Tá melhor que o MX Bike de PC, tá, rapaziada? Quem já jogou sabe, mano O MX Bike não tem tanto Olha a entrega aqui, ó Vamos entregar então, rapaziada Passei pela entrega Meu Deus, mano Então, rapaziada Eu acho que tá melhor Que o MX Bike de PC Em questão das manobras, tá ligado? Mas a física do MX Bike Ainda é um pouco melhor Que essa daqui, tá ligado, rapaziada? Óbvio, é um jogo de celular, né, mano Mas em questão, assim De skin Manobras Esse jogo aqui dá de 10 a 0 No MX Bike Vamos ser sinceros, né, tropa? É bem parecido com o MX Bike A versão brasileira aqui, né, rapaziada? Top demais, né, mano? Vai tomando então, meus parceiros Atualização tá chave, fio Ó Chama Mão no chão Tá ligado, né, rapaziada? Vambora, fio Vamos pegar voltando aqui agora Rapaziada, o jogo tem o Moto Laguna também, tá? Vocês tá ligado aí já, né, mano? Pra quem não conhece Moto Laguna aí é o evento Já que os caras vai pra azucrinar Tá ligado? Pra moer as motocas Ó, pegou aqui, rapaziada Já era Bora colar no Moto Laguna, família, ó Bora chegar no Moto Laguna como? Daquele jeito que os caras chegam, rapaziada Vai tomando Rapaziada, vamos travar o motor dessa CBR, mano Comenta muito a hashtag CBR Se você tá assistindo nesse exato momento Comenta muito Vai tomando Vamos chegar no Moto Laguna Daquele jeito, rapaziada, ó Eu já vou chegar no Moto Laguna Daquele jeitão, tropa Dô com perna no banco, mano Ó Será que o segurança vai botar nós pra fora, rapaziada? Igual eles fazem com os motocas Da 160? Vamos ver, hein, tropa É ruim Nós vamos encostar lá, rapaziada, ó Nós vamos encostar lá, ó Mano, dá um liguzão, ó A física, mano Tá da hora desse jogo, velho Diferenciada, rapaziada Ó Chama, rapaziada, ó Aquele jeito, filho Eu vou chegar no Moto Laguna Daquele jeitão, meu parceiro Curtindo muito essa atualização, tá ligado? Eu acho que falta ainda um Um tráfego nesse jogo, né Pra ficar bacana, né, mano Ó Raspa na mão, rapaziada Vai calica Vai tomando, tropa, ó Olha Chegamos no Moto Laguna, hein, rapaziada Agora é pra travar o motor, hein, tropa, ó Só vamos, rapaziadinha, ó Raspando estriba Ó, ó, mano Já começou, rapaziada Escapamento já começou a ficar, ó Vermelho, fio Pegando fogo Ó Aqui é o Moto Laguna, rapaziada, ó Vai tomando Vamos travar o motor da CBR do Ricardo, mano Ó Chapa nela, rapaziada Vambora Ó Será que vai fumaçar, rapaziada? Será que vai fumaçar, tropa? Chegou a fumaçar um pouquinho ali, hein, mano Ó Ó a fumacinha, rapaziada Ó a fumacinha saindo Tá Pega, fio Vai tomando Vai tomando Será que vamos explodir o motor dessa CBR, rapaziada? Cê tá doido Então é isso aí, minha tropa A atualização é essa Espero que vocês tenham gostado Beleza, tropa? E marcha no que é, né, meus parceirinhos Vamos que vamos Pera no banco aí, rapaziada, ó Brauzão de CBR, ó Chama, rapaziada Primeira pessoa, ó Olha a primeira pessoa como é que é, mano Tá pega Os retrovisor refletível, mano Refletível? Acho que é isso mesmo que fala, né, mano Vai tomando É isso então, tropa Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Comenta muito a hashtag CBR Se vocês tinham até a final E é isso O jogo tá aí na descrição pra vocês Beleza? Pra você que quer jogar E marcha, meu parceirinho Vambora Tchau, tchau Tchau, tchau